Você já pensou em ser um barbeiro profissional? Com o Senac, essa jornada está mais próxima do que você imagina. Estamos numa época que os homens estão muito vaidosos e preocupados com a sua aparência, impulsionando um segmento que motiva bilhões da economia atual. Hoje em dia, o barbeiro é especialista em cuidar em aparência masculina, oferecendo desde tratamento capilares à consultoria de estilo, que é o visagismo. Quer investir profissionalmente sem ter erro? Invista no mercado de barbearia hoje em dia. Com mais de 70 anos de tradição, o Senac é reconhecido por formar profissionais de alta performance em diversas áreas, incluindo o mundo de barbearia. Galera de Campo Grande, Ponta Forã e Corumbá, não perca essa oportunidade. Vem para o Senac fazer o seu curso de barbeiro e se tornar um profissional. Inscreva-se agora mesmo, entre no site do Senac e tire suas dúvidas pelo WhatsApp.